Depois que nós voltamos desta série de workshops com a Giannini, foi muito bacana, mas deram uma pausa. A parte do marketing acabou não liberando mais verba para a Giannini e nós seguramos a onda ali fazendo os workshops. E eu falei, putz, era uma grana bacana que estava entrando, eu estava me divertindo bastante com isso, estava fazendo até bem para a minha cabeça, que recentemente tinha perdido o meu velho. Mas isso daí, eu acabei voltando com as minhas aulas com foco, fazendo mais anúncios, divulgando mais as minhas aulas. As minhas aulas, sempre você que dá aula tem aqueles períodos de altos e baixos. Tem uma hora que você está com a sua agenda totalmente lotada de aulas e outros momentos que não é bem assim, que às vezes acaba pesando um pouquinho no final do mês. Mas está, me dedicando com aulas, dando aulas segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e algumas aulas até domingo. Era pesado, mas beleza. Só que chegava bem no momento do aluno pagar, às vezes o cara não podia, ou ia parar de fazer aula, aí quebrava as pernas. Você que dá aula particular, tenho certeza que você deve passar por essas situações ali. Beleza. E eu ali, ainda, vendendo algumas guitarras, fazendo um rolo, entrava uma guitarra, vendia, ou às vezes pegava alguma guitarra no negócio, e aí foi. Eu fazendo aulas para o pessoal de WhatsApp e Skype, comecei a trabalhar nessa linha também, e ajudou bastante. Comecei a fazer regulagem de instrumentos para alunos, então, algumas coisas mais simples, assim, e que me ajudavam também no meu orçamento ali, né. Meu, mas chegou uma época que eu falei, putz, esse negócio de aula de guitarra, e eu fico insistindo, e, meu, parece que não dá uma vida confortável, assim, de você ficar tranquilo. É claro, talvez você que dá aula esteja numa situação confortável, com alunos presenciais, eu estou dizendo, certo? Você que tem uma escola e tudo mais, mas, no meu caso, sempre foi ali muito sofrido, né, foi complicado. Eu não poderia cobrar tão barato, porque não valia a pena, e também não poderia cobrar tão caro, então, o meu preço sempre foi uma média. Nessa época, eu cobrava uma... 380, 350, que, é claro, né, eu não poderia baixar o meu valor. Eu nunca quis fazer desconto na minha aula, por eu estar numa situação difícil. Eu sempre procurei melhorar cada vez, eu tocando, melhorar o estúdio, melhorar equipamento, ter uma estrutura melhor, para eu conseguir manter o meu preço e nunca baixar. Então, eu sempre pensei assim, não vou baixar o meu preço, eu vou melhorar, eu tocando, como eu falei, né, melhorar na estrutura e tudo mais. E foi assim, né, foi muito legal que, nessa época, eu tive algumas pessoas que me ajudaram, aqui também, dando aula no estúdio. Foi muito bacana, sempre ex-alunos, tem o Romanzinho, que veio me ajudar aqui, tem o Fábio Quiri, tem o César, uma galera começou a dar aula aqui junto comigo, nós temos mais salas aqui, então eu dava aula numa sala, um outro brother dava aula aqui, é claro que eu fazia isso também para ajudar as pessoas, e isso daí movimentava mais alunos, ou os alunos que estavam começando, eles atendiam, então era bacana também, né. Mas tá, depois essa galera foi fazendo outras coisas, cada um montou o seu cantinho para dar aula, ou o outro foi trabalhar com outra coisa, e assim foi. E eu me senti assim, no decorrer, que eu precisava dar um upgrade, assim, na minha vida, eu sempre correndo atrás, eu nunca fui aquele cara assim, acomodado, ah, meu, não tá bom, mas um dia vai melhorar. Eu acredito que isso não funciona para mim, se não está bom, eu vou buscar algo para ficar bom, né. Meu, tá, mas eu fiz uma coisa que eu não me ferrei, assim, mas eu dei uma cartada na minha vida que talvez eu não faria isso de novo. Meu, como eu estava assim, com aquele lance, apesar de estudar guitarra, já, depois que eu perdi o meu velho, dando aula, mas é claro, aquele tesão pela guitarra, pela música, não existia, eu não conseguia mais ter a paixão, que eu sempre tive pelo instrumento, graças a Deus, essa paixão voltou, e cada vez aparece uma guitarrinha nova, eu estou aqui com a Majesty Blue, coloquei uma camiseta azul, um boné azul, para combinar com a guitarra, eu pareço o gênio do Aladdin, é isso daí, bem legal o filme. Beleza, resolvi montar uma loja, velho, falei, putz, vou montar uma loja, porque eu tenho esse lado comercial, desde sempre o meu pai, foi um cara muito comercial, a minha mãe, e tudo mais, e eu sempre tive, não a lábia de enganar ninguém, mas sempre de prestar um bom atendimento, e isso veio desde berço, assim, e eu falei, vou montar uma loja, só que como eu não estava com aquele tesão pela guitarra, eu resolvi fazer uma coisa diferente, eu comecei a treinar na academia, musculação, pensei, nossa, vou ficar um monstro, né, ia lá, treinava todo dia, fazia Muay Thai, e eu falei, putz, era legal que era uma coisa totalmente separada da guitarra, e minha cabeça estava em outra, né, comecei a treinar, treinar um monte, assim, e na academia, você acaba fazendo vários amigos, assim, tem pessoas, assim, convívio diferente, então, eu tinha pessoas perto de mim que não falavam de guitarra, pessoas que eram teoricamente ali conhecidos, que não me perguntavam, pô, é aquela guitarra, aquele lance, certo, mas acabam, acabaram ficando sabendo que eu toco guitarra, daí tinha um buchicho, mas muito de leve, o cara não curtia guitarra, o cara gostava de outras coisas, gostava de moto, de carro, um, sei lá, um que tinha mais grana, gostava de barco, e era uma outra pegada, e isso era interessante, que eu conheci pessoas que, né, não ficavam me perguntando coisas de guitarra, e ali eu fui me dedicando, fui fazendo amizade com alguns, teve um parceiro de treino, que é muito querido, que foi o Bruno, meu, o Brunão, a gente treinava às sete e meia da manhã, pô, ele estava lá, às vezes eu ficava de papo com um, papo com o outro, quando eu vi o bichão, eu estava lá treinando, e que nem me esperava, né, mas está certo ele, e eu acabei fazendo muitas amizades ali na academia, eu pensei, putz, eu conheço todo mundo na academia, porque eu sempre fui um cara extrovertido, sempre fui brincalhão, assim, e muitas pessoas gostavam de mim ali, eu falei, tá aí, eu vou montar uma loja de suplemento, como eu já conheço um monte de gente aqui na academia, vou montar uma loja, vou vender o Whey Protein pra caramba, né, e, putz, beleza, peguei, abri uma empresa, CNPJ, tudo, é, fui procurar, puxa, meu, me virei pra saber qual eram os importadores, os representantes, assim, meu, ali deu dois meses, eu já estava com a loja lotada, eu peguei todas as minhas economias, que eu tinha, nessa época ali perto, eu tinha mais algumas guitarras, acabou indo embora, tipo, o Chrome Boy, do Satriani, a Crystal Planet, que são guitarras, assim, extremamente raras, né, não digo que são boas, mas são raras, é bem diferente de uma guitarra rara, para uma guitarra boa, né, eu gostava mais ou menos dessas guitarras, mas elas tinham valores, né, pô, se eu não me engano, a Crystal Planet tinha 200 peças do mundo, e uma delas era minha, falei, pô, mas eu estava bem desencanado, falei, pô, eu quero montar a loja, acabei vendendo essas guitarras, é, eu acredito que a Crystal Planet foi por 12 mil, na época era bastante dinheiro, hoje a guitarra vale mais de 30, é, Chrome Boy também, eu acho que naquela época eu vendi ela por 18, e é uma guitarra também que vale uns 30 conto aí hoje, mas tudo bem, foi, foi, é, precisava de grana, precisava fazer alguma coisa, resolvi montar essa, baçarata, da loja de suplementos, gostou? Baçarata? Beleza, enchi a loja, mas eu, então petei, falei assim, eu não vou montar devagarinho, é, aqui na minha casa mesmo, como eu já falei, a minha casa, é uma casa de esquina, e, é uma rua super comercial aqui, então, é um bairro bem bacana aqui, um dos bairros nobres aqui de Curitiba, e é uma, uma rua que tem muito comércio aqui, né, até é difícil dormir à noite assim, né, mas tudo bem, e, peguei um espacinho ali da loja da minha mãe, falou, ah, vou montar aqui, né, beleza, montei a loja, mas, meu, eu enchi as prateleiras de gold standard, coisas gringa, pá, creatina, albumina, e finofina, e farofina, pá, e é isso daí, gastei todo o meu dinheiro, nisso daí, eu acredito que o investimento foi uns 100 conto, falei, nossa, eu fiquei zerado, fiquei zerado, porque eu tava tentando ali guardar as guitarras, vendendo, acabei vendendo mais, juntando, e, pá, beleza, foi mais ou menos isso daí, investi tudo na loja, meu, fiz desde imóveis, tudo, meu, produto é caro, então, você que consome com suplementos, as coisas pra academia, o lojista que compra direto de um importador, que não traz de Paraguai, que não traz essas muamba, é, meu, é caro, o lucro, pra você ver, depois que eu fui vendo que era o negócio, e eu via a barca que eu me enfiei, né, meu, digamos, eu comprava um pote por 100 reais, preço de custo, daí tinha frete, tinha uma série de coisa, ele chegava por 100zão, e, meu, quando eu ia vendo a internet, a galera vendendo a 110, 115, 120, meu, você tinha que pegar o pote e vender por duzentão, não, não vendia nem a pau, então, você começava a ganhar, tipo, 10zão no produto, 5zão no produto, meu, eu, eu falava assim, nossa, sorte que eu não pago aluguel, senão, como que eu ia, mas tudo bem, tinha coisas que a gente conseguia ganhar uma grana, beleza, eu consegui montar essa loja, e ficar com essa loja durante dois anos, e como eu conhecia muita gente, eu consegui vender bastante, fiz um site pra loja, tudo, eu que dei o nome da loja, que é Oxiway Supplements, é isso daí, e, beleza, foi ali, dois anos ali na labuta, mas nesse período, a loja meio que, ela caminhava, ela pagava a escola da minha filha, pagava todas as despesas da minha casa, né, tipo, tudo, né, que você imagina, água, luz, internet, tinha uma empregada também trabalhando, porque, ou ficava na loja, ou dava conta da casa, né, então, foi, foi tranquilo, foi bem tranquilo, até me animei, e eu ficava nesse trâmite, né, eu ficava um período na loja, outro período dando aula, e um outro período bem curto de estudos, né, então, às vezes eu chegava na loja lá, eu já levava uma guitarrinha, eu ficava lá tocando, ficava estudando, né, nunca perdi o foco totalmente, e, daí chegava a cliente, colocava a guitarra lá, e falava, isso aqui é a criativa, vai ficar, que nem o Hulk, né, se você comer espinafre junto, né, e falava esse bagulho lá, né, mas eu estudei bastante o negócio, é, fui em feiras de suplementos, que tem essa Arnold, sei lá, Arnold, sei lá, não sei como que é, Arnold Nutrition, sei lá como é que é esse negócio. E aí, Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Félix Bonfim, velho, foi muito bom pra mim, assim, né? Que eu era uma loja recente. Esse cara, meu, começou a fazer uns laudos dos suplementos. Pegava uma marca, levava em laboratório. Não sei se tinha alguém por trás do cara. Meu, mas os caras, digamos... Ah, tinha tanto de proteína e tanto no pote. Meu, quando ele fazia os laudos, não tinha nada daquilo. Era tudo farinha. Meu, do céu, ele deu uma tumultuada. Como eu tinha recém aberto a loja, eu via o vídeo do cara. Então, os que passavam no laudo do cara, eu comprava. E o que reprovava, eu nem tinha na minha loja. E daí eu falava, não, isso aqui passa no laudo, velho. Passa, ó, que vejo aqui. Então, eu só tinha coisas que realmente a galera fazia laudos e dava certo. Então, eu sempre antenado em tudo, né? Chegou uma época que eu... É isso mais já... A loja ficou uns dois anos. No finalzinho, deu um perrengue ali na loja, ali. Que eu acabei me separando. E acabei meio que ficando um período ali só eu, né? Mas ainda até então não tinha me separado. E eu quis dar um gás mais, assim, pra vender as coisas. Eu falei, como que eu vou vender um produto eu sendo gordo, né? Mas eu tava treinando, eu tava fortinho, né? Mas não... É complicado, né, velho? E você fala, ó, meu, esse produto aqui é pra você ficar forte. Esse aqui é pra você secar. Isso aqui é pra você crescer. Daí o sequelado ou o gordo falando. Ah, velho, não dá, né? É a mesma coisa um guitarrista te dar aula. Se o cara não souber fazer o Churumlex, se ele não sabe nem pra ele, como que ele vai saber pra você? Ah, Gustavo, mas é só passar a teoria. Mas, meu, o cara tem que saber fazer, certo? O cara se propõe a dar aula, o cara tem que ser... Mostrar pro aluno e falar, ó, tá aqui o negócio. É assim. Nem que o aluno não consiga fazer, mas o professor é obrigado a fazer. E eu me senti nessa jogada da loja de suplemento. Eu precisava mostrar pros caras que os negócios davam certo, né? Meu, eu fiz uma dieta animal. Uma dieta 100%. Eu tava bem gordinho, assim, meio cheinho, assim. Acho que eu tava com uns 89 quilos. Eu fui pra 70, 71, nessa casa. Olha o jeito que eu fiquei. Véio, gay pra caralho, né? Mas eu... Era o foco. Era o foco aquela época. Falei, eu tenho que mostrar, meu. Chegava aqui a foto pra galera. Ó, isso aqui é eu antes, isso aqui é eu depois. Eu tomei isso, 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 isso. Eu tomei a loja inteira, velho. Se você puder comprar tudo aí... Então, era legal, né? Então, a pessoa falou, nossa, velho, mas como você tem a barriga assim, velho? Eu falei, era treino, né, velho? E era realmente treino. Fiquei louco. Meu, eu saía às 5 da manhã, vestido igual o Rock Balboa, corrida. Corre, 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 corre. Chegava, almoço era o certo, 3 horas da tarde era uma parada, 6 horas era uma parada, e não sei o quê. Meu, eu comia ali regrado, ali de 3 em 3 horas. Eu treinava que nem um doido, treinava de manhã, corria tarde, treinava à noite. Meu, eu treinava umas 3 vezes durante a semana. 3 vezes durante o dia, desculpe. Isso de segunda a segunda. Kamikaze mesmo, assim, né? É claro, não a musculação. Musculação uma vez no dia, mas durante o dia era cardio, né? Aeróbico em jejum. Depois tinha... Ainda eu ficava louco, meu. Eu corria no período ali antes do almoço, daí eu corria à tarde. Meu, teve dias que eu tava... Eu tava um atleta, né? E ali, né? Eu resolvi fazer uma outra coisa da minha vida também. Mas eu dando... Ainda nesse período, eu tava dando aula, fazendo as minhas paradinhas, mas tava mesclando, né? Academia, loja de suplemento, aula de guitarra, estudo um pouquinho. Pouquinho, né? Quando eu falo pouquinho, é umas duas horas por dia. Eu falo pouquinho porque hoje eu fico com a guitarra aí, meu... Mais de 8 horas por dia. Eu acho que isso é o foco. Beleza. Resolvi fazer uma outra coisa também na minha cabeça. Falei, meu, vou começar a pegar onda. Surfe, né? Tô saradão, pago, vou pegar as mãos. Quem disse que eu consegui, velho? Eu tenho três pranchas em casa. Mas quem disse que eu consegui o tal de surfar e ficar em cima da prancha? Meu, aquela água arada, arrebentação, não consegui. Nossa, me ferrei, velho. Tá, nem que não deu certo. Daí o seguinte, chegou um período que eu falei assim, ah, meu, vou vender essa loja. Vou vender essa loja que não tá dando certo. Chegou um brother e falou que queria comprar a loja, que ele tava bem... Também empolgado com esses lances de suplemento, academia, blá, blá, blá. Eu falei assim, pô, meu, vou vender a loja. Pô, ele acabou comprando a loja e eu falei, nossa, nesse período eu já tava separado. Não da Liz, né? A Liz eu conheci depois. Estava separado, eu falei, putz, como que eu ia ficar com a loja e a aula de guitarra? Eu tinha que fechar a loja, simplesmente baixar a porta e o que tinha ali na loja, sei lá, dá pra alguém, eu ia perder, ia sair perdendo feio, ia levar um tombo. É, né, a grana pouquíssima, né? Eu não consegui recuperar o investimento, mesmo assim, porque foi muitas contas. Isso é, sabe lá o que que também aconteceu no decorrer, né? Porque eu não tava sozinho. E, meu, eu fiquei sem grana na loja. Fiquei sem grana e... Daí resolvi vender a loja. Nesse período a Liz já estava junto comigo. É, bem no finalzinho ali, encontrei a Liz. Pô, me deu uma puta força no começo, assim, pá. É, eu lembro que eu cheguei pra Liz e falei assim... Liz, o cara quer comprar a loja, eu tenho que vender as coisas aqui pra pagar a conta. O cara me deu um prazo, né? Porque eu entreguei a loja quitada pra ele, sem dívida, sem nada. A Liz me ajudou pra caramba. Saiu pra vender roupa. E eu vendendo suplemento e ligando pros caras. Ó, meu, eu venho aqui e faço preço de custo e não sei o quê. Nossa, bicho. Consegui juntar o dinheiro, paguei todas as contas, todos os boletos, tudo. Entreguei a loja pra ele zerada, assim. Sem... Zerada que eu digo em... Em contas, né? Não tinha nada. Ele comprou a loja, foi muito bacana, né? E eu com o lance do surf. Mas também não tava dando certo o lance do surf. Falei, meu, eu vou fazer outra coisa da vida. Ah, acho que eu quero moto. Sempre fui apaixonado, assim, por moto velocidade, Valentino Rossi, essas coisas assim. Mas eu vou contar pra vocês como que eu conheci a Liz. E depois da Liz, tudo que aconteceu na minha vida. Que minha vida realmente... Existe uma fase na minha vida. O antes da Liz, vocês conhecem as coisas boas que aconteceram. Os perrengues que aconteceram. Mas existe a minha vida agora, depois da Liz. Eu acredito que minha vida, ela deu uma reviravolta total. E eu falo pra vocês que foi totalmente pro lado bom. E a Liz é uma pessoa maravilhosa. Que eu tenho muito a agradecer ela. E eu também fui um anjo na vida dela. Fui um anjo na vida dela. Que eu também salvei ela de algumas situações. E ela também me salvou. E a gente veio pra somar. E fico feliz aí de ter a Liz aí do meu lado. Sempre muito parceira. Sempre muito tudo. Teve um lado muito importante. Tenho certeza que vocês vão gostar muito dessas histórias. Tchau. 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 Obrigado.